Fala galera, beleza? Rapaziada, o vídeo de hoje vai ser bem diferente dos normais que a gente tá postando no canal Vou fazer um vlog de uma viagem que eu tô fazendo aqui pra Fortaleza Olha só rapaziada, olha o horário aqui ó 3h29 da manhã E aqui rapaziada, eu vou zerar aqui o odômetro, sei lá como é que chama isso aqui, do carro Ó, zero Pra gente tá acompanhando aí pra ver a quilometragem aí galera Vamos rodar aqui em torno de 400 e... 430km se eu estiver enganado Da cidade onde eu moro até Fortaleza Então a gente acabou de afordar aqui, tá começando aqui essa viagem pra gente chegar lá pelo menos umas... Umas oito, umas nove horas da manhã Então acompanha o vídeozão aí rapaziada Valeu Então rapaziada Já é 4h08 da manhã Já rodamos 50km Chegamos aqui na placa zona que divisa Piauí, Ceará Fortaleza 349km Agora tecnicamente nós estamos no Ceará Segue o vídeozão aí rapaziada Ó, 4h09 da manhã Escudidão brabo aí ó Então rapaziada, chegando aqui ó Próximo a Tchanguá Olha a iluminação da cidade aí Chegamos aqui agora a 80km rodado Já é 4h08 da manhã Praticamente fez uma hora de viagem Eita, mas aqui tem buraco Então rapaziada, mostrando aqui pra vocês aqui um pouco aqui dentro de Tchanguá Apesar de que não dá pra enxergar nada Olha aí A cidadezinha aqui tá tão fria hein rapaziada Que começou foi a Cair tipo uma garovazinha no vidro do carro Acho que não vai dar pra ver A imagem não O lugar mais frio do Ceará é aqui Essa região aqui da Serra da Ibiapaba Agora rapaziada, chegamos aqui na Serra Aqui tem um postozinho rodoviário Polícia Rodoviária Federal Tudo fechado E agora aqui é onde Tem um dos trechos mais chato da viagem que a gente faz pra Fortaleza Essa Serra, se eu não estiver enganado, é cerca de 14km Aqui ó, a Serra praticamente Praticamente não, aqui já acabou já Só tem esse ônibus, esse micro-ondis E aqui já no finalzinho Então quando acontece isso a gente consegue descer Mais rápido, ser uma viagem mais rápida O trajeto da Serra E agora aqui é marcha E agora aqui a gente pode correr mais Rapaziada, chegamos agora aqui ó Em Sobral Falta ainda 230km pra Fortaleza E aqui a gente já percorreu 170km E agora já vai dar 6h da manhã Saiu de casa 3h30 E o Solzão começou a despontar aqui ó De com força mesmo Peguei uma chuva no meio da estrada Mas é isso aí, tá dando certo A gente vai cortar aqui o Sobral aqui Pra não passar por dentro Beleza? A gente segue em marcha aí rapaziada Segue em marcha Viagem é longa e cansativa Vai dar certo Rapaziada Rapaziada, dei uma paradinha aqui aí Pra dar uma descansada E pra tomar um lanchezinho aqui ó A gente encontrou aí no meio do caminho Isso aqui é um pastelão Dá uma merendada aqui de um ragazinho Pra depois seguir a viagem rapaziada Show de bola Tem uma merendada aqui ó Oi rapaziada Rapaziada, essa viagem não tem mais fim não, viu Meu Deus do céu Comecei uma viagem Três e meia da manhã Já vai dar nove horas da manhã Se acaba não Aparei duas vezes Pra dormir Na beira da estrada E descansar um pouco a vista Porque aqui aí eu sozinho vai dirigir A viagem toda Toda, toda, toda mesmo E aí Complicado Complicado mais vai dar certo Vou mostrar pra vocês aqui Quantos quilômetros a gente já rodou aqui ó Olha aí galera Trezentos e cinquenta e sete quilômetros Já é quase nove horas da manhã Nós ainda estamos aqui Não sei nem onde é que nós estamos Acho que nós estamos Uns setenta quilômetros de Fortaleza Eu acho Acho que nós estamos perto de Calcaia Calcaia É, Calcaia Essa aqui é a sexta vez que eu tô vindo em Fortaleza Beleza Parece que é a passeio Mas não é a passeio não galera Hoje é segunda-feira Segunda-feira Oficina Zona Fechada E eu aqui Fazendo essa viagem aqui Compartilhando com vocês aí Beleza Então rapaziada Acabamos de chegar aqui na Fortaleza Viagem longa Cansativa Rapaziada Mais de seis horas de viagem Agora já é dez e Dez e doze Nós damos aí Quatrocentos e vinte e quatro quilômetros Viagem muito cansativa Muito Estressante Porque tem muito estresse no caminho Que não dá pra gente correr assim Andar rápido Muito, muito Radar É muito caminhão E a viagem se torna Tipo assim Uma eternidade Beleza Mas assim rapaziada Eu tô aqui não Não tô passeando Tô aqui pela justa causa que É Vou já já mostrar pra vocês aqui O que que me fez Vem a Fortaleza aqui rapaziada Essa aqui é a sexta vez Que eu tô vendo em Fortaleza Beleza Vou mostrar pra vocês aqui Um pouco aqui Do trânsito aqui ó Oi rapaziada Trânsito brabo aí E tá aqui a quilometragem 425 quilômetros rodados Agora é dez horas e três minutos Rodou pra caramba Viu o carrinho O carrinho aqui anda hein É isso aí rapaziada A gente tá indo aqui ó Pra Chama prédio ou é difícil? É um quarto prédio É esse prédio usado hein rapaziada Olha o tamanho da criança Esse aqui é grande viu Olha aí Já já quando eu parar o carro A gente conversa mais aí rapaziada Então rapaziada Graças a Deus a viagem foi bem concluída Acabei de chegar aqui Já estacionei o carro aqui ó Até troquei de roupa aqui A gente vai A gente vai Entrando naquele prédio ali Rapaziada Já já vou falar pra vocês O que que eu vim fazer aqui Deixa eu desligar aqui o carro Olha aí o prédiozão Se tá gostando do vídeo rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal aí beleza Conteúdo totalmente diferente Do que a gente tem postado aqui Mas esse é um Mostrando aqui pra vocês O meu dia hoje Aqui nessa viagem Que eu tô fazendo aqui Beleza? Rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Por que que eu vim Fazer essa viagem pra Fortaleza Aqui ó Eu tenho duas filhas Quem acompanha o Instagram Sabe disso Elas são gêmeas E ela Uma delas Desenvolveu um problema Na cabeça E a cabecinha dela Tá tipo Tava tipo Meio que Um pouco amassadinha Vamos dizer assim A cabeça não tava totalmente Redondinha Como a cabecinha normal De uma criança Então a gente Vem pra Fortaleza Já tá com Três vezes que eu venho Pra fazer esse tratamento Vou mostrar pra vocês aqui Como é que tá a criança aqui Pra vocês entenderem Tá aí rapaziada Essa aqui é a Evelyn Mostra a Agatha E essa daqui É a Agatha Deixa eu mostrar mais de longe Mostra aqui a Evelyn É porque assim rapaziada Ela nasceu com a cabecinha Na verdade ela nasceu Com a cabeça normal Só que ela nasceu Com um tosicolo Aí ela desenvolveu Um problema Na cabeça dela Que ficou tipo Meio que amassadinha E aí a gente tá colocando E aí a gente tá colocando Esse capacete Que isso aqui é uma Órtese Que é pra tornar A cabeça dela redondinha Igual na criança normal Beleza Mas não é nenhum problema Assim de saúde Tudo É só questão mesmo Assim de Não é nada Neurológico Isso Não é nada Dentro da cabeça É só A formação da cabeça Que por causa da posição Que ela ficou O crâniozinho dela Ficou amassado Digamos assim Aí tá ela aí Ó O nome é Plagiocefalia É o capacetezinho É desde ela Tomar o leite dela Aí a gente Veio Esse tratamento Só faz aqui em Fortaleza Cidade mais próxima Da onde eu moro Lá no Piauí E aí a gente tá aqui Nessa luta rapaziada E o vídeo de hoje Era pra mostrar pra vocês Aí como foi o meu dia Podia ter pra mim Tá trabalhando hoje Lá na oficina Mas aí Esse aqui é um motivo maior Primeiramente vem a saúde Depois a gente vai Pras outras coisas Demais Mas é isso aí O vídeo vai ficar até por aqui Espero que vocês tenham gostado De um vídeo bem diferente Agora a gente vai tá Pegando o trecho de volta Pra casa Muito longe Mesmo percursozão Quatrocentos e poucos quilômetros De distância É isso aí Até uma próxima Um forte abraço Tamo junto E fui galera